Sejam bem-vindos ao nosso quadro Curiosidades da Dança E conosco hoje é minha amiga Cúlia Tarseana, direto do Guarabá Ela vai falar um pouquinho da história dela da dança, mesmo não sendo profissional Mas de alguma forma a dança mexe com ela Como a gente conta dessa história? Olá, Alvarado Então, meu primeiro voltado para a dança era criança Eu tive a sorte de ter uma vizinha toda essa dança E ela me puxou um pouco para se tivesse maravilhoso Porque a dança em sala, eu tinha 8 anos Traventei pouco, ainda lembro, mas a gente já começou a ir apastar Daí voltei, depois de um tempo eu passei utilizando o instante Voltei lá na faixa de 15, 16 anos, né? Ficou na faculdade Foi aí, entrei como lavoura, porque eu fiquei tão bem-vindos A gente tinha os treinos lá, semanais, né? Final de semana, uma alegria para mim Ser treino de dança marcada, realizada E a gente aprendia tudo para aplicar nas aulas de dança Na semana de semana, era maravilhoso Infelizmente, eu tive que me afastar um pouquinho da faculdade Foi puxado para mim, não consegui conciliar E me afastei, mas sempre que eu tenho a oportunidade Eu estou aqui, inclusive hoje, né? Hoje eu estou morando ali em Maraguá Mas sempre eu mato com o Everton Quando eu venho em Galê com a gente fazer a nossa peça Essa cara Esse vídeo com o Vindiozinho, né? O Vindiozinho, passando a receita Há dois anos, né? O Vindio Galê acaba dois, três meses Sempre estou matando com o Everton Agora, então assim, fala O que é realmente O que a dança faz Que tira o olho da casa dela Que leva para o salão Que leva para a escola de dança Que deixa de fazer algumas coisas, né? Para dançar A dança é inspiradora Ela é motivadora Ela... Quando eu estou dentro desse universo Eu esqueço o resto do mundo todo E para mim a sensação é uma maravilhosa A sensação tem estar É um prazer E eu não paro de sorrir Eu também, por exemplo, falo isso Que eu sei que eu fiz a escolha certa É do... É para me considerar meio que profissional de dança Sem ser, né? De fato, há um tempo que eu tenho por ali Mas eu fiz a escolha certa Porque eu não paro de sorrir quando eu estou noção E é incrível Eu vejo meus vídeos Me adicionei A sensação é maravilhosa É, não é profissional porque eu não vivo também Mas assim, mas... É dança demais Dança é contexto, né? Dança é contexto, né? Assim, uma outra coisa Me diz aí É assim, eu li uma palavra, né? Então quem fosse isso Colocar esse... Falar nesse sentimento Andando assim Já que leve é fera E coloca pra fora Faz o conflito Fica leve Tem alguma palavra Tem um sentimento Que eu possa falar Expresso a isso Eu sei do medo Mas eu não tenho que usar as razões Pra mim é sinônimo de felicidade Pra mim, né? É uma coisa que eu sempre coloco Como uma das minhas prioridades Quando eu venho pra ler De dança Eu tenho que ir Com baile de dança Eu tenho que fazer um treino De dança Eu tenho que fazer parte Ter algum contato Quando eu venho pra ler Infelizmente, em um bar Que a gente não tem Morei num lugar Nesses quatro anos Desde que eu saí de ler Não mora aqui a quatro anos E me acostei um pouquinho Da dança Mas sempre que eu venho Eu preciso, né? Uma necessidade De... É a felicidade É o que eu consuma também E eu consigo Agora sim Beleza Então, assim Realmente Quando você gosta Você tem essa necessidade, né? Então, isso é legal Isso é Isso faz com que Fico feliz Fico feliz Porque a minha área Fico feliz Fico feliz No mesmo momento curioso Ou engraçado Ou, sei lá Beleza Beleza Que seja Fato curioso Eu não te esqueço Nessa imensa Nessas Nessas avanças Aí, né? O fato curioso É, o fato curioso aí Acho que De curiosidade Assim que eu entrei na dança Acredito que um, dois, três vezes Eu não sabia Eu não sabia direito, né? Eu não sabia não sabe direito Porém, a gente virou Digamos que Atração na academia Tinha vocês mais jovens Então, tinha Eu Minha irmã Meus primos E eles eram Eu tinha Na época 15 14 pra 15 Eles tinham 8 Ah 8 pra 9 Então, já colocaram A gente falou Uns 3 casais E disseram 3 ou 4 Não lembro agora De 3 ou 4 E colocaram a gente Com uma apresentação Falaram assim Você apresentava Esse dia aqui Que vai ter um baile, né? E a gente começou a treinar Pra aquilo Sem saber E a gente começou, né? O forró ali Junto com um pouquinho de Eu acho que era Salsa Forró e Salsa ali misturado E foi esse momento Que eu aprendi Sabia os outros Riscos, inclusive, né? E fui aprendendo E daí A gente aprendeu Inclusive o nome Do Valdemar Henrique E foi uma coisa Que pra mim Foi super importante Nosso vídeo Tá muito bom Inclusive, né? Olha, a gente A gente vai deixar o link Vai deixar o link lá Pra você escrever Pra você olhar lá, né? É festa de dormir O nosso cara só Foi muito bacana Acho que ele se educou Em 3 lugares Pode maririnho Tem uma casa azul E uma... Uma outra academia de dança Fala, tá? Mas foi um fato Marcante Maravilhoso Pra mim recordar É demais Olha, que bacana, né? Então, olha, gente Estamos, assim É... Esse foi o momento Que a gente falou um pouquinho Da história E a gente fez nosso papo curioso, né? Esse momento, assim É... Vem de pequena, né? Sim Da aniversário Você vai se cantar Se aniversário da dança E se cantar Se cantar tudo isso Então agora A gente faz essa Uma música, né? É mozinha, né? É mozinha Aí você ouve Tá confundindo Certo? DJ, solta a música aí, DJ! Vai seram Que uma operação Que tá com ele Colovim Se não com eles Mexem Até que uma música É Apoio O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?